Música Olá queridos, a paz do Senhor, esse é o seu ADEC TV e hoje nós estamos no quadro lições bíblicas. Estudaremos hoje a lição de número 13, a última lição do nosso trimestre. E essa lição tem como tema a multiforme sabedoria de Deus. O textuário está na carta de Paulo Zé Fésio, capítulo 3, versículo 10, e está escrito assim, Para que, agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Verdade prática, a multiforme sabedoria de Deus vai além da compreensão humana e é demonstrada ao mundo pela igreja de Cristo. A leitura bíblica em classe está na carta de Paulo Zé Fésio, capítulo 3, versículos 8 a 10, e na primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 7 a 10. E é com muita alegria que nós queremos apresentar mais uma vez aqui, Professor Joás está comigo mais uma vez. Professor, muito bem-vindo. E nós estamos na última lição do nosso trimestre. Que trimestre bom, né? Pois é, acabou, né? Impressionante como três meses passa rápido, né? A gente acha que vai começar o trimestre, vai demorar para terminar. Já estamos na lição 13 e aprendemos tanta coisa boa, né? Muita coisa, muita coisa. Professor, antes da gente começar a nossa lição, eu quero apresentar ao nosso público, né? Os irmãos que estão sempre conosco, nos dando a honra. E eu quero mandar um abraço para os irmãos lá de Pedra Bonita, que estão assistindo lá o nosso programa direto através do nosso canal no YouTube. Um abraço a todos os irmãos. Deus abençoe a vida de vocês, tá? A lição do próximo trimestre está aqui em minhas mãos. E essa lição é muito boa. É um momento muito oportuno. O plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Rapaz, que lição. A lição praticamente é uma lição histórica, né, professor? Mas que vai trazer um conteúdo, assim, muito apropriado para esses dias atuais. É, vai ser um bom aprendizado, com certeza. E hoje nós vamos falar sobre a multiforme sabedoria de Deus. Professor, quando nós falamos dessa multiforme sabedoria de Deus, nós estamos falando aí exatamente como Deus vai guiando a igreja de acordo com a sabedoria para aquilo que é útil. Isso é muito bom a gente falar nisso, né? É interessante analisar a sabedoria de Deus dessa forma, né? Ela é multiforme, né? É muito diferente da nossa. A nossa sabedoria é sempre compartimentada, né? A gente vai segmentando os saberes, né? E o gnosticismo lá da primeira era da igreja fazia isso e parece que nos deixou esse legado, né? A gente compartimenta os saberes, assim, isso diz respeito ao físico, isso diz respeito ao corpo, né? Isso diz respeito ao espírito e à alma, né? Tudo que é do corpo, a gente estuda compartimentado. Tudo que é da alma, também de forma compartimentada. Aí a gente vai dividindo os nossos saberes. A nossa sabedoria, você vai para o corpo, você estuda cosmologia, você estuda física, você estuda química, medicina, né? Os saberes do corpo, aí você vai para o espírito e à alma, você vai estudar psicologia, a teologia, a filosofia, pedagogia, né? As coisas da alma, as ciências humanas, né? Mas talvez se a gente tivesse essa multiforme sabedoria, né? A gente não dividiria as coisas assim, a gente estudaria o homem como um ser integral, né? É parte matéria, parte espiritual, mas tudo integrado, funcionando em perfeita harmonia, né? E Cristo, ele veio para isso, para que nós tivéssemos essa dimensão do espírito viva de novo. Porque a gente se desligou disso, a gente anda na carne, vive na carne, né? Busca só os prazeres da carne, os desejos da carne. Aí a gente vai se apegando aos vícios da carne e as virtudes do espírito vão ficando esquecidas de lado, né? Com a multiforme sabedoria de Deus, não é assim. Ele nos dá todos esses dons do espírito que nós vimos desde a primeira lição até a lição passada, né? Dons ministeriais, dons de serviço, dons de elocução, esses dons todos, né? Que a gente viu até aqui, é para a gente ter de volta essa dimensão do espírito, né? Para a gente pensar essa multiforme graça e sabedoria de Deus, né? Conforme Deus planejou para nós. Eu acho muito legal essa expressão, que ao mesmo tempo que essa sabedoria de Deus, ela é simples, ela é complexa. Demais, não é? É simples e é complexa. Simples porque é Cristo. E a complexidade é entender essa obra de Cristo na nossa vida. Então a gente fala dessa complexidade pela profundidade, pelo estudo que nós precisamos ter para esse conhecimento, pela busca incansavelmente pela ação do Espírito Santo em nós, porque se a gente for olhar em nós mesmo, nós não vamos ver coisa boa nenhuma. É o Espírito Santo que faz, que transforma, que liberta e por aí vai. Bom, professor, nós já falamos para que viemos nessa lição, né? E quando a gente estuda essa multiforme sabedoria de Deus, nós vemos a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sem sombra de dúvida, em todos os passos, em todos os procedimentos da igreja. Isso é muito legal. Introdução. O Altíssimo revelou para a igreja um mistério oculto desde a fundação do mundo. Pelo Espírito Santo, o Senhor trouxe luz para o seu povo, usando os seus santos apóstolos e profetas, para mostrar que esse mistério é Cristo em nós, a esperança da glória. Era a multiforme sabedoria do Pai, manifestando-se para as pessoas simples como eu e você. Quando a gente fala dessa multiforme sabedoria, nós estamos falando exatamente isso. Quando eu falei da simplicidade, que o Evangelho é simples, mas quando eu falei complexidade, é a complexidade do entendimento nosso, humano, para essas coisas simples. Por exemplo, nós vemos aqui que esse mistério, que a igreja esteve oculto em Cristo até um tempo em que Deus determinou que estivesse oculto. Quando Cristo se manifestou, ele tirou essa, vamos dizer assim, esse véu que separava entre o que era desconhecido para os homens, foi uma coisa revelada. Então, essa complexidade, ela foi suplantada pela simplicidade do Evangelho. E é muito legal, muito gostoso quando a gente fala isso. Por isso, dessa multiforme sabedoria de Deus. Nós, seres humanos, professores, dificilmente nós seríamos revelados, a nossa mente dificilmente entenderia se não fosse por Cristo. E Deus usou todo o passo a passo, todo um esboço em toda a história, para trazer essa sabedoria aos nossos corações. Paulo falou isso em 1 Coríntios 1, verso 24. Ele diz que pregou tanto a judeus quanto a gentios, ele pregou a Cristo. Aí ele vai dizer que o Cristo que ele pregou é poder de Deus, sabedoria de Deus. O senhor disse antes da introdução aí que essa multiforme sabedoria é Cristo. É o que Paulo disse lá em 1 Coríntios 1. Ele é sabedoria de Deus e poder de Deus. E é o Cristo que Paulo pregava. Ele foi revelado de forma mais ampla, que Deus vem se revelando à humanidade desde o começo. Mas a revelação ampla e restrita de Deus, a maior revelação de Deus, é a pessoa de Cristo. E em Cristo ele revela toda a sua sabedoria e todo o seu poder, tudo o que ele é. Então, nós temos a revelação. Me parece que foi no nosso quadro lá de perguntas e respostas que você falou um negócio muito interessante. Olha a multiforme sabedoria de Deus, coisa que muitas vezes fica escondida. Você falou sobre a genealogia. Olha como é que Deus apontava para Cristo lá na genealogia. Fiquei maravilhado com aquilo ali. A gente vai pulando tudo, né? Não é? Então, assim, quando a gente fala disso aí, parece que talvez alguém pode até estar curioso com isso que a gente acabou de falar aqui. Mas olha como é que Deus vai descortinando os acontecimentos, os fatos, para trazer algo simples ao nosso coração. Cristo, que é o próprio Evangelho. É. Ele está revelado em toda a Escritura, desde a Antiga Aliança até agora. Muito bom. E agora de forma mais clara. Muito bom. Professor, essa lição é uma lição extraordinária quando nós falamos dessa multiforme sabedoria de Deus. Capítulo 1, aí nós vamos falar, ou revisar, né? Sobre os dons espirituais e ministeriais. Depois, no capítulo 2, nós vamos falar sobre bons despenseiros do Ministério Divino. E no capítulo 3, nós encerramos falando dos dons espirituais e o fruto do Espírito. Aí nós vamos coroar toda a lição, né? O comentarista deixou esse topo bem para o finalzinho, exatamente para coroar esse trimestre com a chave de ouro mesmo, falando principalmente do fruto do Espírito, que todo crente precisa produzir, né? Quando a gente fala que todo crente precisa produzir, mas o Espírito Santo que produz isso nas nossas vidas. Mas o crente precisa dar lugar ao Espírito Santo para essa produção. Vamos lá, professor. Capítulo 1, aí, dons espirituais e ministeriais. São diversos, é o ponto 1, ponto 2, são amplos e o ponto 3, dádivas do Pai. Na passagem bíblica de 1 Coríntios 12, versículos 8 a 10, são mencionados nove dons do Espírito Santo. Há outros dons espirituais na outra passagem bíblica, já mencionados em lições anteriores deste trimestre, como Romanos 12, 6 a 8, 1 Coríntios 12, 28 a 30, 1 Pedro 4, 10 e 11, Hebreus 2, 4. São dons na esfera congregacional. Em Efésios 4, 7 a 11 e 2 Timóteo 1, 6, vemos dons espirituais na esfera ministerial da igreja. Professor, acho que isso aqui ficou muito claro nessa diversidade dos dons. Sim. E o nosso comentarista, Elinaldo Renovato, ele foi muito didático ao longo dessas lições todas. Você vê, ele chegou a repartir esses dons aí, e esses aqui são num sentido estrito, é para a igreja toda. Ele chegou a fazer, dividir entre dons de revelação, dons de poder, dons de expressão, e no final, dons ministeriais. Gastou um pouco mais de tempo com os dons ministeriais. E agora a gente está nessa multiforme sabedoria de Deus. Isso tudo foi entregue de presente para a igreja como expressão dessa multiforme sabedoria de Deus. Professor, alguém pode estar perguntando o que significa essa palavra multiforme. Acho que a gente poderia traduzir isso para o pessoal. São muitas formas de Deus trabalhar e mostrar o seu amor. E multiforme fala tanto de quantidade quanto de grandeza. Exato. As formas de Deus trabalhar são variadas, no sentido de quantidade, e demonstram a grandeza dele. Então, é multe nesse sentido mais amplo, de quantidade e de grandeza. Você vê, por exemplo, o homem é curioso com respeito a tudo, a criação sobre tudo. Aí você vê o homem aponta o seu telescópio para cima e ele se espanta, porque ele vê tanta grandeza, tanta grandeza, que ele fica chocado. Ele não tem fim. Ele acha que não tem fim. O telescópio não alcança o final da linha. E essa grandeza assusta mesmo. E pensar que isso aí é um cisco, um grão de areia para Deus. Aí, quando a gente olha para dentro, a gente se assusta mais ainda. Em vez do telescópio, você olha o microscópio, aí você se assusta mais ainda. Você vê que todos os seres vivos são compostos da mesma coisa. 20 aminoácidos, 4 bases fosfatadas. Então, todo ser vivo é assim. Mas aí você vai olhando cada aminoácido desse, cada célula, a complexidade que é. E você vai olhando, vai olhando, e você chega a bilhões de coisas numa célula. Então, a gente se assusta quando olha para fora e a gente se assusta quando olha para dentro. Do microcosmo ao macrocosmo, a nossa primeira reação é espanto. Isso mostra a multiforme sabedoria de Deus. Muito bom. Eu estava esses dias agora conversando com um médico cristão, amigo, a gente estava tomando um café e ele falou comigo o seguinte, comigo não, falou com um grupo de irmãos, a gente estava junto, ele falou que o ser humano, por exemplo, qualquer homem, na perfeita condição, ele consegue enxergar 5 quilômetros numa visão natural. E a gente espanta com a águia, olha a complexidade, uma águia consegue enxergar um camundongo a mais de 7 quilômetros de distância, olha a visão do animal. Então, quando a gente olha para o nosso organismo, para todos os seres que Deus criou, a gente vê essa profundidade da sabedoria, a grandeza, a complexidade disso aí, o tanto que é profundo. E é tão bom que a gente fala isso, muitas vezes a gente passa por lições como essa, professora, e não observa esses detalhes, dessa grandeza de Deus, essa profundidade. Eu estava fazendo umas anotações. Eu gosto dessas anotações. Olha só, se a gente pegar a nossa concepção mesmo, molecular, a gente tem, se a gente olhar uma célula nossa, cada célula nossa, ela tem 5 bilhões de nucleotídeos. cada célula nossa. A gente tem 23 pares de cromossomos por célula, 46 cromossomos por célula. Cada cromossomo tem 5 bilhões de nucleotídeos. Um cromossomo tem 5 bilhões de nucleotídeos. Olha a complexidade, estou falando de um. Nós temos 46 por célula. Quantas células a gente tem? 30 bilhões de células no ser humano. Cada uma dessas tem 5 bilhões de nucleotídeos. 5 bilhões. Um nucleotídeo é formado de uma base nitrogenada, um radical fosfato e um açúcar. Mas se a gente pegar isso e escrever isso num código, por exemplo, a gente sabe hoje que cada letra tem 6 bits de código. Se a gente pegasse esses 5 bilhões de nucleotídeos e escrevêssemos um texto com ele, daria um texto de 3 bilhões de letras. 500 milhões de palavras. Daria para escrever 5 mil livros de 500 páginas. 5 mil livros de 500 páginas. Nós estamos falando de um cromossomo. Um cromossomo que nós temos 5 bilhões. E numa célula tem 23 pares deles. Então, olha só a grandeza desse negócio. A gente olha uma coisinha desse tamanzinho e tem isso tudo? Tem isso tudo. Olha a multiforme sabedoria de Deus. E a gente olha para fora, a gente vê que a gente é pequenininho, um negócio insignificante no meio dessa vastidão toda. Então, vamos olhar um pouquinho para fora. Quando a gente está falando dessa multiforme sabedoria, nós estamos falando de dons aqui, né? E vamos falar então só um pouquinho da Via Láctea. Se fosse a gente para analisar, a quantidade de estrelas não conhecidas só nessa via que o homem conhece, né? Que é a Via Láctea. Então, só por aí a gente vê, né? A gente pensa que o sol é a maior estrela, né? Quinta grandeza. É a quinta grandeza. Professor, se tratando desses dons então, o comentarista foi muito feliz quando ele mencionou esses dons e nós já falamos bem que são dons de revelação, dons de poder, dons de expressão e dons ministeriais. Eu acho que foi muito claro essa complexidade dos dons e a simplicidade no estudo desse trimestre. Ficou muito bom, né? Bom demais. Vamos seguir. São amplos. A sabedoria de Deus é multiforme e plural. É manifesta em seus dons espirituais e ministeriais nas mais variadas comunidades cristãs espalhadas pelo mundo. Já falamos muito sobre essa complexidade também, a simplicidade. Como Deus trabalha, né? Em todas as comunidades. E para a gente fechar esse bloco ainda, nós vamos falar do ponto terceiro aí, dádivas do Pai. Outras excelentes dádivas de Deus dispensadas à sua igreja para comunicar o Evangelho a todos são a dádiva do amor, a dádiva da filiação divina e o ministério da reconciliação. Olha a multiforme sabedoria, a multiforme graça e sabedoria de Deus, professor. Primeiro, os dons ministeriais e espirituais são diversos, não é um só, são vários. São amplos, que alcançam toda a raça, toda a etnia, todos os povos. E ainda tem dádivas diretas do Pai, em, vamos falar assim, agregando a esses dons espirituais e ministeriais. A dádiva do amor, da filiação divina, que nós não somos filhos de Deus, e também do ministério da reconciliação, que Cristo nos reconciliou com Deus. Que coisa extraordinária isso aqui, hein? Tem muitas outras, mas ele parece que elencou aqui as três mais importantes, mais evidentes, né? Imagina ser chamado de filho de Deus. Nós que éramos estrangeiros, tem aí texto de Efésios 2,19, né? Assim que já não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, mas com cidadãos dos santos e da família de Deus. Agora a gente é parte da família. Verdade. Olha que presente maravilhoso, que dádiva, né? Filiação divina. Ministério da reconciliação, então, por meio da salvação, nós fomos reconciliados com Deus. Tivemos a amizade reatada. Muito bom isso, né? Coisa chique demais. Muito bom. E quando a gente fala dessa reconciliação, a gente vê muito isso aqui nas cartas de Paula aos Coríntios, e também vemos muito esses cinco pilares aí do Evangelho, dessa multiforme sabedoria de Deus, nos 16 capítulos da carta de Paula aos Romanos. Impressionante a carta aos Romanos. Sim. Uma carta muito doutrinária. Professor, esse ponto 1 aí, alguma observação dentro desse capítulo 1 aí, dons espirituais e ministeriais? Parece que tranquilo, né? É um resumão das lições até aqui, né? Eu fico pensando se nós tivéssemos estudado essa lição 13, lá na primeira lição. Claro, no começo. Eu acho que não teria tanta graça como agora. Eu falo graça pelo fato, assim, depois de a gente ter estudado tanto esse assunto, batido na tecla várias vezes. Agora fica mais claro, né? Muito bom, muito bom. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Não saia daí, que o assunto hoje está imperdível. Voltamos já já. Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo, Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Olá queridos, estamos de volta com o seu ADEC TV E hoje nós estamos no quadro Lições Bíblicas Já falamos aí no primeiro bloco sobre a multiforme sabedoria de Deus Já fizemos aí uma introdução muito legal sobre todas as lições Demos uma recapitulada aí em todo o trimestre Professor, capítulo segundo aí, bons dispenseiros dos mistérios divinos Bom, enquanto nós falamos aí primeiro dos dons espirituais Do que são os dons e deu uma recapitulada Agora nós vamos falar sobre esses dispenseiros No caso, a igreja que usa esses dons Ou a igreja a qual o Espírito Santo a usa nesses dons espirituais e ministeriais Ponto primeiro aí, ponto com sobriedade e vigilância Ponto dois, amor e hospitalidade Depois o dispenseiro deve administrar com fidelidade Com sobriedade e vigilância O dispenseiro deve administrar a igreja local Retirando da dispensa divina o melhor alimento para o rebanho Paulo destaca a sobriedade e a vigilância do candidato ao episcopado Como habilidades indispensáveis ao exercício do ministério Por isso, o apóstolo recomenda ao obreiro não ser dado ao vinho Pois a bebida traz confusão, contenda e dissolução O fiel dispenseiro é o oposto disso Nunca perde a sobriedade e a vigilância em relação ao exercício do ministério dado por Deus Professor, é muito importante essa questão de ser um mordomo Eu gosto desse termo, dois escritores que eu gosto muito dos escritos deles Já li alguns livros, acredito que você já leu muita coisa Que eu já vi você falar sobre já fazer citação desses dois autores Um deles é o Atman Lee e o Dong Yulan Eles usam muito essa expressão dispenseiro como economos Que vem da palavra economia, de ser mordomo E nós, nós, igreja do Senhor, principalmente quem está na área do ensino Principalmente quem está na área da liderança Não passamos de dispenseiros O que é isso dispenseiro? Eu vou na dispensa divina, olho a necessidade do rebanho Pego na dispensa e entrego para o rebanho A visão tem que ser essa aí, não pode mudar isso aí É interessante a gente olhar esse texto de Pedro, 1 Pedro 4 Ele fala da urgência, do fim de todas as coisas Ele fala que já está próximo o fim E ele prossegue falando dessas qualidades que nós vamos falar aqui E no final, no verso 10, ele fala que cada um administra aos outros o dom como recebeu Como bons despenseiros da multiforme graça de Deus Então ele usa o mesmo termo que Paulo usa aos Coríntios, no capítulo 12, no capítulo 14 No sentido de que quando ele usa o termo cada um Fica, pelo menos pra mim, fica óbvio que todo crente tem dons de Deus Todo cristão tem algo de Deus pra oferecer pra comunidade cristã Todo cristão Se ele deu a cada um E o apóstolo Pedro, assim como o apóstolo Paulo Um apóstolo dos judeus, outro apóstolo dos gentios Você vê a multiforme graça de Deus, a multiforme sabedoria Os dois falam a mesma coisa? Deus deu pra cada um? Pro que for útil pra todos? Então, os dispenseiros somos todos nós Todos nós temos algo a buscar na dispensa E todos nós devemos administrar isso O presente nós já temos Agora a nossa responsabilidade é administrar isso E tirar da dispensa e entregar pra outro Não ficar só pra mim Nesse sentido, a igreja A igreja como comunidade Pode incentivar a todos a fazerem isso Eu percebo, a gente já conversou sobre isso Eu percebo um movimento na igreja Hoje em dia As igrejas que a gente passa por aí Que há um cerceamento do falar, às vezes Alguém é impedido de falar Alguém é impedido de participar Por que a gente não ouve mais Ah, vamos ouvir dois, três testemunhos aqui No culto Ah, vamos ouvir dois irmãos diferentes cantando Que não seja o grupo de louvor Se todos têm dom Se Deus deu pra cada um algo Pra dispensar aos outros Por que a gente ouve sempre os mesmos grupinhos? Precisa exercer, né? A gente tem que ser dispenseiro A gente tem que ter a oportunidade De ir lá na dispensa e entregar pros outros Essa palavra, vamos voltar nela Dispenseiros que trabalham Esse mordomo mesmo Vamos falar a figura desse mordomo Lá no Antigo Testamento Vamos falar sobre um escravo Que é a nossa função Ia lá na dispensa, né? O que ele fazia primeiro? Primeiro ele tinha que identificar a necessidade da casa Essa casa está precisando hoje de um arroz Ou precisa de um feijão Ou precisa de um material de limpeza Então ele identificava essa necessidade Ia na dispensa E a dispensa estava sempre cheia Sempre cheia Porque o dono da casa era o provedor Então ele pegava isso e fazia o trabalho da casa Quando a gente olha pra igreja Uma construção de Deus Deus é o mantenedor da igreja Então a dispensa está sempre cheia Nós somos os subservientes Então a gente precisa ir lá, pegar Olhar a necessidade da igreja Olhar a necessidade da casa E suprir essa necessidade É básico assim Por isso a multiforme Por isso essa diversidade Por isso essa complexidade E por isso essa dispensa tão cheia E esse Deus tão provedor Que coisa extraordinária Por isso as exigências aí O dispenseiro tem que ser sóbrio Ele não pode estar com a sua mentalidade Prejudicada por algum entorpecente Alguma coisa assim Aqui é falar do álcool em excesso Tem que ser vigilante Ele tem que ser sóbrio Pra identificar algumas coisas Principalmente no sentido da vigilância também As duas coisas andam juntas Ele tem que saber O que está faltando Pra ir lá na dispensa buscar Isso exige vigilância Conhecer as coisas que estão À sua volta Conhecer aqueles Que estão à sua volta E quais suas necessidades Pra que ele como dispenseiro Supra aqueles que ele pode suprir Isso dá trabalho, professor Demais a conta Isso dá trabalho Você tem que ter uma busca diligente Você tem que ter um espírito apurado Pra essas coisas Você tem que ser muito sensível À voz À necessidade À demanda Do corpo Que precisa Dessa necessidade suprida Isso não é simples Assim Isso dá trabalho Por isso que exige Vamos falar assim Dedicação Ao que está se fazendo Pois é Isso não é fácil não Agora eu gostei muito De um outro fato Que você levantou aqui Exatamente Se todos têm dons Por que não usam Ou por que não são usados Será que não é esse o prejuízo Que a igreja Vamos falar assim Dos dias atuais Está sofrendo com isso Se Deus deu pra cada um A responsabilidade É de cada um Pedro fala Cada um administra Cada um administra Os outros Como recebeu Então eu recebi Algo de Deus Que não é meu É pra entregar pra outro Eu como administrador Eu posso decidir Ficar com isso só pra mim E muitos a gente percebe Que talvez Estejam fazendo isso Parábola dos talentos É um exemplo Claro Eu vou vir aqui No culto Vou sentar aqui Quando mandar levantar Eu levanto Quando mandar sentar Eu sento Quando mandar cantar Eu canto Depois eu vou embora Eu só vim receber Eu não vim entregar nada Então Muitos estão acomodados Não estão querendo administrar Vamos falar assim Que em parte negligente Pelo fato de Estar lá igual passarinho Só esperando a comidinha Na boca Lá na hora certinha E sendo que já está A ponto de suprir A necessidade de outros Isso é muito complicado Mas vamos lá Amor e hospitalidade É o ponto 2 Os dispenseiros de Cristo Têm um ardente amor Uns para com os outros Porque o amor Cobrirá a multidão De pecados Mediante a graça de Deus O obreiro pode demonstrar Sabedoria e amor No trato com as pessoas Amar sem esperar receber Coisa alguma É parte do chamado de Deus Para os relacionamentos Essa atitude É a verdadeira identidade Daqueles que se denominam Discípulos do Senhor Jesus Muito bom isso aqui, professor Quando nós falamos Parece que essas duas palavrinhas Principalmente Amor é muito falado Eu vou até falar Muito falado E pouco vivido Eu falo vivido De uma forma De demonstração Não é simplesmente A gente fala muito Em amor Recente agora Dia dos Amorados Dia 12 Que mais se ouve É sobre amor Amor Mas parece que é só Naquele dia E os demais dias Não tem um pregador Um filósofo Um teólogo Não tem ninguém Que não fale Um poeta Que não fale bem Do amor Sabe explicar Com alguma maestria Algo sobre o amor Mas o amor mesmo Como Paulo escreveu lá Como aquele fiel Da balança Entre os dons espirituais No capítulo 13 De 1 Coríntios Esse amor aí É um negócio mais Profundo Profundo Já pensou? É tão paradoxal Essa questão do evangelho Eu estava lendo Um texto ontem Tem muito a ver Com o que nós estamos Falando sobre amor Sobre essa complexidade Pensa o evangelho O pastor Jandro Falou isso recente aqui Lá fora Vamos falar assim Um contexto de vida natural Ninguém leva desaforo Para casa Se alguém falou Alguma coisa O camarada Já vai logo estourar Vai buscar Vai querer tirar satisfação E por aí vai Com o evangelho Com o Cristo É diferente Você pega o desaforo Leva para casa E põe diante de Deus Na oração Queima ele na oração Olha só É extraordinário isso Jandro é craque Não é? E eu me lembrei De Mateus 5,13 O quanto nós estamos Errados Equivocados Com relação a esse amor De Deus Como que Deus quer Que a gente demonstre Esse amor Às outras pessoas Olha o que Jesus Falou nesse texto Mateus 5,13 E quando disserem Todo mal De vós Por minha causa Quando vos injuriarem Mentindo Disserem todo mal Contra vós Ele mandou reclamar Mandou fazer Cheio de mimimi Essa reclamação Vai para o facebook Denuncia tudo Vai para as mídias sociais E põe aqui O texto está escrachando Tudo lá Vai para o instagram Hoje que está bombando Ou vai para o twitter Os twitteros Desbocados O twitter é um lugar para isso Os twitteros desbocados Não O que a bíblia fala Alegrai-vos e exultai Rapaz Alegrai com conversa Alegrai quando a gente é perseguido Alegrai quando alguém fala mal da gente Sim Esse é o caminho do evangelho O evangelho é um caminho oposto Às práticas mundanas Isso é viver em amor E outra coisa professor Quando a gente fala Dessa questão Tanto desse amor Quanto da hospitalidade Outro termo Que quase não é falado Nos nossos públicos mais Sobre hospitalidade Sobre essa reciprocidade Pensa se Cristo não nos recebesse O que seria de nós hoje? E aqui A mesma lógica Da sobriedade e vigilância Que não dá para caminhar Uma sem a outra Aqui a mesma coisa Como que eu vou ser hospitaleiro Sem ser amoroso? Impossível 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 E assim Amoroso em todos os aspectos Se eu amo a minha casa Meu lar Eu tenho prazer De receber pessoas lá Claro Agora se a minha casa Meu lar É o último lugar Que eu quero voltar No final do dia Se eu não gosto de ir lá Como é que alguém vai gostar? Então Não estou fazendo assim Dizendo que você tem que ser caseiro E tal Não Tem pessoas caseiras E tem pessoas não caseiras Isso não é o ponto Mas estou dizendo assim Ter prazer em estar em casa Ter prazer em estar com a família Com os seus Se você tem isso Você tem algum amor fraternal E esse amor é necessário Para exercitar a hospitalidade E é bom que essa pandemia Fez a gente lembrar muito O conceito que estava perdido no tempo Principalmente quando ficamos aí Paralisados um bom tempo Trancados dentro de casa Então isso fez a gente pensar muita coisa Quantas vezes nós não tínhamos tempo Dez minutos Meia hora com os filhos ali Uma hora pra passar junto com a família Ler a Bíblia Refletir Orar juntos Então é isso aí Que serve de aprendizado Pra gente aí Voltar nessas duas teclas Do amor e hospitalidade É Poxa, é o ponto alto Eu particularmente A melhor parte do meu dia É voltar pra casa Eu gosto do que eu faço Eu gosto do meu trabalho Mas quando eu chego em casa Muito bom Tem lá Uma esposa top Tem lá uma filha mais top ainda E não dá vontade de sair de perto dela Eu já chego lá A Laura já quer brincar Não espera nem eu chegar Brincar Mas é a melhor coisa que tem Muito bom Família é tudo de bom E É esse sentimento de família Esse mesmo amor Que a gente tem pela nossa casa É o que nós devemos ter Pela igreja do Senhor Pela nossa família Chamada igreja Por isso essa multiforme Sabedoria Quando nós nos reunimos Como igreja Nós devemos ter Esse mesmo sentimento E eu até quero aproveitar Professor Pra gente fazer Aplicações como essa Por exemplo Se em casa A gente abre mão De um monte de coisa Por que não fazer isso Com os nossos irmãos Por que não fazer isso Com a grande família de Deus Que é a igreja Isso é muito bom Pensar isso aí Se eu tenho que ser amoroso E hospitaleiro em casa Na minha casa Eu tenho que receber bem As pessoas Quanto mais eu tenho que ser Amoroso e hospitaleiro Na congregação Na casa de Deus Isso aí é top De se pensar A gente vai comentando Essas lições Vai dando um leque Quando eu chego Por que que algumas pessoas Não se sentem bem em casa Não se sentem bem Na congregação É porque não fazem festa Quando eles chegam Verdade E isso faz parte Da hospitalidade Verdade Se eu sou recebido Com festa pela Laura Eu sei que Eu fiz falta Durante o dia Pra ela Eu tava trabalhando Eu tava fazendo falta Pra ela Então quando eu chego Ela faz festa Me recebe com festa Isso é a melhor Sensação do mundo Verdade Você imagina Você chega Numa congregação Você tá lá Ou visitante Ou já frequenta Você chega E é recebido assim Com amor Com hospitalidade Com senso de importância Você É muito bom Você tá aqui Muito bom É muito importante Que você veio Isso deve Fazer parte Da congregação Com certeza Esse é o amor Que Paulo fala Em 1 Coríntios 13 É esse nível De amor Que a igreja precisa Precisa viver Precisa experimentar Precisa exercitar Né Se eu abro mão De uma razão minha Em função De uma petição sua Nós estamos vivendo O amor de Deus Pois é Agora se eu quero te sufocar Com a minha razão O amor de Deus E essa hospitalidade Passou longe Professor Nós já falamos muito também Que sobre esse dispenser Deve administrar com fidelidade Nós falamos muito isso aqui Com sobriedade E vigilância Vamos passar para o ponto Capítulo 3 E a gente encerra Que o nosso tempo Está quase mandando a gente parar Os dons espirituais E o fruto do espírito A necessidade dos dons espirituais Ponto 2 Os dons espirituais E o amor cristão E o ponto 3 A gente encerra A necessidade do fruto do espírito A necessidade dos dons espirituais Os dons espirituais São indispensáveis à igreja Uma onda de frieza E mornidão Tem atingido Muitas igrejas Na atualidade As quais não estão vivendo A real presença E o poder de Deus Para salvar Batizar com o Espírito Santo E curar enfermidades Em tal estado Os dons do espírito São ainda mais necessários Professor Sem a atualidade Dos dons espirituais E o exercício dele No meio da igreja Esquece o papel de igreja Pois é Essa frieza Essa mornidão Não deve fazer parte Da congregação De Cristo Dessa igreja Que é edifício Vivo De Deus Para que não venha Essa frieza Essa mornidão Ele já providenciou Os dons Do espírito O fruto do espírito Então Ele já nos deu As ferramentas Que a gente precisa Vamos falar um pouquinho Professor Por exemplo Essa igreja Uma igreja que não ama Uma igreja que não evangeliza Uma igreja que não tem Esses dons espirituais Que não vivem No exercício deles Como é que deve ser Uma vida monótoma De uma igreja dessa É até difícil falar Complicado É o oposto Isso aqui É muito difícil Pensa igreja Que não tem Novos convertidos Que não tem criança Estou falando de criança Não é de menino Não De criança Com 5, 6 anos Estou falando de Recém-chegados A igreja Novos convertidos Essa aí já passou Pela fase de mornidão E já está na fase Da frieza É complexo Complicado Difícil demais Da conta Voltar ao primeiro amor Seria bom E será que tem igreja Assim hoje? Será que tem? Pergunta mais doida Não é? Os dons espirituais E o amor cristão Paulo termina o capítulo Sobre os dons espirituais Dizendo Portanto procurai Com zelo Os melhores dons E eu vos mostrarei Um caminho ainda Mais excelente Em seguida Abro o capítulo Mais belo Da Bíblia sagrada Sobre o amor Primeiro condiz 13 Como já dissemos Não é por acaso Que o tema do amor Capítulo 13 Está entre os assuntos espirituais Capítulos 12 e 14 Isso aqui é interessantíssimo É a mesma coisa Quando a gente fala Do Gênesis 38 Do Gênesis 37 ao 50 Fala da história Do José no Egito Mas o Gênesis 38 De Judá e Tamar Aquela história Está ali no meio Não é à toa Aquilo ali tem o capôs Assim é o capítulo 13 Parece que está Sem conexão Mas justamente Está ligando As duas coisas Mostrando Uma lei da semeadura Nesse caso lá Mas aqui no caso Do capítulo 13 Fala exatamente Entre os dons espirituais Os dons ministeriais O amor Paulo cita Nos três primeiros versos Todos os dons espirituais Que ele já falou Que ele já falou No capítulo 12 Muito bom E ele fala Ainda que eu fizesse isso tudo Que eu tivesse todos esses dons Sem amor Não seria nada Nada seria Aí ele vai no verso 4 E começa O amor é O amor é sofredor Benigno Não é invejoso Não trata com leviandade Não se ensoberbece Não se porta com decência Não busca seus interesses Não se irrita Não suspeita mal Não folga com a injustiça Mas folga com a verdade O amor tudo sofre Tudo crê Tudo espera Tudo suporta O amor nunca falha Mas havendo profecias Serão aniquiladas Havendo língua cessarão E havendo ciência Desaparecerá Eu li do verso 4 Até o 8 É uma descrição lindíssima Sobre o amor verdadeiro A gente Fizer um exercício aqui Tentar colocar aqui O Gilberto O Gilberto é sofredor É benigno Não é invejoso Não trata com leviandade Não se ensoberbece O Joás não se porta com indecência Não busca seus interesses Não se irrita Agora eu já estou mentindo Não cabe Joás aqui Nesse monte de coisa que eu li Tem coisa aqui que não está Tem coisa aqui que não Eu vou parar de ler Aí, então Isso fala sobre mim Eu preciso ter uma postura diferente Porque eu devo viver isso aqui O meu nome tem que caber aqui O único que eu conheço Que cabe em tudo aqui É Cristo Cristo é sofredor É benigno Aí você vai até o verso 9 Com ele Tranquilo Verdade Bom que no capítulo 11 Paulo fala isso Seja de meus imitadores Assim como eu também sou de Cristo Jesus Pois é Nós devemos imitar Cristo Olha que exemplo perfeito do amor Professor, encerramos falando aí Sobre a necessidade do fruto do Espírito Para mim O fruto do Espírito é Tão importante Quanto os dons espirituais Na nossa vida Por que não falar até mais importante Que sem o fruto do Espírito Não há dom espiritual O fruto do Espírito O fruto do Espírito É esse amor que Paulo fala Exatamente Quando ele vai falar Sobre o fruto do Espírito Ele fala O fruto do Espírito É amor Alegria e paz Ele começa por aí Exatamente É a base de tudo É a base de tudo Chegamos ao final do nosso programa de hoje Queremos te agradecer pela companhia Encerramos aqui também o nosso trimestre Lembrando que o nosso próximo programa Nós já falaremos da nossa nova lição Deus te abençoe Deus te guarde Muito obrigado pela companhia E nos vemos no próximo programa Se Deus nos permitir Até lá E nos vemos na próxima